Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece meu nome é Francisco Sejam todos bem-vindos ao Cães Brasil aqui no Youtube E chegou pra gente aqui um presentão Segundo informações, é um quadro, uma pintura de barão Quem pintou foi a Natália, né? A gente vai tá falando um pouco também em relação a ela já já Porém, a gente tá cismado porque, pelo visto, foi a transportadora que mandou e foi um taxista que trouxe Porém, gente, do jeito que trouxe, bonitinho, colocou aqui, mas nem colocou no lugar, só deixou quieto aqui Porque tá com um barulho estranho Eu tô com medo de ter quebrado o quadro, vocês acreditam em coisa dessa? Olha o barulho, ó Deu pra ouvir, ó Então tá fazendo um barulho aqui dentro Como se tivesse Ó Quebrado, né? Vou ficar virando muito não, senão Então a gente vai tá abrindo aqui Ela embalou muito bem embalada A pessoa quer dar um certo trabalho pra poder abrir Mas vou tá pegando uma faca ali pra gente tá abrindo, beleza? E a gente vai tá abrindo com muito cuidado aqui pra gente ver o que que realmente aconteceu Vou pegar, tem estilete e ganho Tem não? Tem não Tem lâmina de estilete Armarinho Tá tudo bem lacradinho Porém tá com barulho estranho Né? Vamos abrir aqui Com cuidado Será que quebrou, gente? Ou então é alguma peça que tem aqui dentro que tá desmontado, né? Mas que o barulho... O barulho é estranho, né? O barulho tá estranho Então a gente tá mostrando o barulho antes Pra se caso deu algum problema A gente reclamar com a transportadora, entendeu? Então a gente tem que mostrar tudo Vamos ver E Liana também ganhou um Liana ganhou um Aham A Natália fez pra ela também Foi a... A mão mesmo Não é nada de impressão e nem nada A André mandou fazer da Luna A gatinha A Brito na manha Do gato Com cuidado Transporte Que tem vírus Tem que tomar muito cuidado Por isso já vem aí escrito Todo tamanho Frágil Mas tomara que seja apenas Um susto Deus ajuda que não quebrou nada Deus abençoe que não Vamos ver O quadro tava sendo esperado Oxi, muito Ainda mais a moça mesmo, gente O seguinte Segundo informações Ela demorou bastante tempo Pra poder fazer E foi feito Todo a mão mesmo Entendeu? Ela é uma artista profissional E tem até no Instagram também E vou deixar até aqui na descrição Vai lá Clica E siga ela Tá bom? Eu acredito Deixa eu ver aqui Pelo jeito que eu tô pegando Eu acho que eu tô abrindo É do lado da bunda dele Do lado de trás Eu acho que fica o lado de trás Eu acho que fica o lado da frente Eu acho Ah tá Será? Eu não sei direito Abre devagar Eu não sei Mas eu vou começar assim, né? Vamos terminar assim Porque o outro lado tá fechado Se não for A gente vira devagar Aí o seguinte, gente Em relação ao quadro Vamos ver aqui como é que tá Se realmente quebrou Ou se não quebrou Deus ajuda que não Gostaria de falar com vocês Tivem um pouquinho Em relação à questão Da Natália, né? A Natália Vou mostrar aqui, mãe Se não derrubou Puxa aqui Aí O que que acontece? A Natália Ela um tempo atrás Ela tinha um cachorro Que chamava Qual era o nome dele? Nem é Bruce? Se não for enganar Acho que é Bruce Acho que é Bruce É Aí infelizmente O cachorro dela faleceu E depois Ela ganhou Um outro cão, gente Porém Esse cachorro Chegou numa fase Muito delicada Na vida dela Uma fase que ela tava Bem triste E esse cachorro Apareceu aí? Não Ainda não? Ainda tá embalado Ainda tá embalado? Tá Então tá bem embalado Bem embalado Se quebrou Colocaram Até coisas em cima Pesadas Perigoso Mas tomara Que não quebrou não Tomara Que ele é só Um barulhinho A mágica É Aí, gente Ela foi Ganhou Esse outro cachorro Né? Chegou numa fase Bem delicada Bem delicada Direito, gente Gente, gente Infelizmente Aí é muito Perigoso Porque às vezes Pode estar deitado Em um lugar Né? E acabar Ó Ó Chegou no quadro Chegou no quadro E acabar E acabar uma hora Um carro Você vai colocar o carro Dentro de casa Né? É perigoso O cachorro não sair Opa O cachorro não sair Porque não tá escutando Então Olha que coisa Mais delicada Né, gente? Em relação a isso Ó O barulho tá Tá aumentando Parece que isso aqui É o fundo, viu? É o fundo É o fundo mesmo Aí, gente Tô aqui com o maior cuidado Pra poder mexer Porque ela realmente Embalou muito bem Embalado Aí o cachorro dela Ela ganhou esse cachorro O cachorro dela é branco O nome do cachorro dela É Barão Ó pra você ver Que coincidência, né? O cachorro dela Chama Barão Um cachorro lindo Né? E infelizmente Tem problema auditivo E outra coisa Eu vou mostrar A vocês aqui O quadro Deixa eu Tentar abrir aqui Com Cuidadinho Porque tem uma fita aqui Tá vendo? Uhum Vou mostrar a vocês aqui O quadro Que ela Pintou A mão Certo? E Caso ela tenha Gravado lá Fazendo o procedimento A gente vai compartilhar No canal Ela fazendo a pintura Do quadro Certo? E eu gostaria muito Que vocês Que estão acompanhando Seguiam lá no Instagram Dela Gente Sabe por que também? Porque além dela ser Uma profissional Né? A gente vai estar mostrando Aqui o trabalho dela Tô abrindo aqui Com maior cuidado Só que esse barulhinho Aqui Eu tô meio Fismado Né? Parece que Danificou alguma coisa Ou talvez não Vamos ver Aí o que acontece Ela Não sei se eu posso Falar aqui Né? Mas Acredito que não tem problema Não Mas pelo que eu fiquei sabendo Infelizmente Ela tem Um problema De visão Gente Né? Então que Deus abençoe Que isso venha Ser resolvido Né? Infelizmente Ela tem um problema De visão E o cão dela Tem um problema De audição Olha só Como é que pode Né? Duas pessoas Né? Uma Duas pessoas não Dois seres Com Com necessidades especiais Né? Isso Mas um Preenchendo A vida do outro Né? É Olha como é que pode Né? E outra Uma pessoa que tem Né? Um certo problema Visual Mexer com Desenho É uma coisa Impressionante Né? A gente mesmo Aí que tem a visão Mais ou menos Mas eu não posso Falar 100% Eu não consigo Muitas vezes Fazer os treinos Direito Imagina uma pessoa Que tem Um certo problema Né? Moço Mas tá bem Embalado Bem Embalado Se realmente Danificou Eles fizeram Muita sacanagem É Porque eu tava Explicando É vidro Né? Vidro E aí Só se colocaram Coisas em cima Né? Ela embalou Bem Embalado Mesmo Andréia falou Ela falou assim Arruma alguma coisa Pra abrir lá Que ela embalou Bem embalado Vamos embora Olha Olha o tanto De papel bolha Você tá doido É que ela Vai colocar uns Três metros E era Nossa Não O papel bolha Cadê as bolhas? Não tem mais bolha Estourou tudo, né? Ué Se estourou É porque pôs peso Pôs peso Pôs peso Aí não tem bolha Não, gente? É Papel bolha Sem bolha Isso é papel bolha Aí tá tudo estourado Se estourou É porque pôs peso Colocou um peso Imensa em cima Eita Não Ué Não tem bolha Não tem bolha Aí não tem Era pra estar cheio De bolha, né? Tem Porque ela Colocou bastante coisa Ó Olha o tanto Olha só Uma caixa Dentro Dentro de um papelão Dentro de papel bolha E ainda Tem mais outra caixa Pelo visto Ou não? Não, o quadro Ele já é o quadro? Aqui, ó Então ele já é o quadro Ou será que é uma caixa? Eu acho que aqui é as costas do quadro Deixa eu virar devagarzinho Pra mim ver se já é Uh, gente É o quadro Tá aqui já É o quadro? Do lado de cá Já é o quadro Vamos ver Virar aqui devagarzinho Eita, nossa Quebrou todo o vidro Uh, não é só barão não E os cachorros Uh, é um tanto de cachorros Uh, você tem a mocinha Ai, gente Mas é lindo demais Mas fizeram sacanagem, gente Oh, mas é lindo demais Oh, vidro A moldura, né? É a moldura? Vou abrir com mais cuidado Pra não estragar Arranhou Arranhou aqui Arranhou aqui Gente Nossa senhora Fizeram sacanagem, viu? O quadro é... Nossa, bonito pra caramba Lindo Cuidado aí, Francisco Não cortar o dedo Não, vou tomar cuidado Vou tomar cuidado Vou não estragar também A moldura A pintura A pintura Uh, e veio arranhando, ó Olha o tanto de arranhão Uh De acordo que o card Foi balançando Foi balançando Foi arranhando Uh, gente O quadro é maravilhoso Vou tá abrindo aqui o lacinho Olha aqui, ó Deixa eu virar aqui Preciso ver, peraí Com cuidado Com muito cuidado Mas porém, como Ela ainda tem outro plástico Mãe, aqui é outro plástico Tá tudo debaixo de um plástico Eles que não transportou O negócio direito Nossa Eles colocaram É porque eles colocaram Peso em cima Talvez o motorista Vê sentada a bunda em cima Que tem condição De um trem desse Não Tá tudo muito lado Nossa senhora Ô, mas é lindo Hum Ela colocou todos os cachorros Mão do céu Mas deve deu trabalho Pra fazer, viu Olha o arranhão Que deu na boca de barão E no olho aqui Olha Aqui, ó Aqui Aqui Um pouco mais de longe Eu acho que dá pra ver melhor Ô, ó Arranhou aqui em cima também Mas não tem jeito, né Que veio os cacos Então É, vai passando, né Mas que é lindo É, viu, gente Mesmo que é No transporte Quebrou todo o vidro Tem aqui também uma Deixa eu ver se é um cartão Ó, chegou uma carta aqui também Não Que lindo Ó Duas Deixa eu ver se tem mais alguma aqui É que você tá nervoso Calma Tô ansioso demais Tá Olá Francisco Venho aqui Para lhe parabenizar Por ser essa pessoa Incrível Pude conhecer a sua história E jornada Com os animais Através de uma mulher Excepcional Andréia do Japão Retratar seus filhos De quatro patas Foi um grande prazer Eternizá-los de uma forma De arte Foi uma honra Espero que goste Desejo a você o melhor Um forte abraço Que Deus continue Te abençoando Cada vez mais De Natália Galhardo Artista visual Ainda tem mais um aqui Que a gente vai tá falando Já já Pra vocês Né Essa outra aqui Também mais antes Eu quero tirar esses cacos Aqui que tá me incomodando Beleza Natália Muito obrigado Natália Que Deus abençoe mesmo Parabéns mesmo Pela arte A gente gostou bastante Só que meu coração Tá doendo Por causa desses cacos aqui Né Arranhou infelizmente Olha só Arranhou aqui Arranhou aqui Arranhou a boca E Deus abençoe Que arranhou só isso O resto tá aqui em cima Acredito que sim É porque o bom Tem branco né As formas De que arranhou os outros Ela faz no lápis Você acredita? Nossa Mas é maravilhoso Maravilhoso Olha Perfeito Incrível A blanca Como ficou linda Perfeito Parece só foto Mas é feita no lápis Você acredita? Tomara que ela tenha filmado Pra gente tá compartilhando Lá no canal Lá no canal não Aqui no canal Aqui no canal Ai ai Quando eu tô conversando Com o Mano aqui Minha mente tá longe É que ele tá ansioso Tô gente Tô ansioso Porque quando viu Quebrado Ficou ansioso Eu vou falar Que você é a verdade Que deu vontade Foi de chorar Eu vou falar Que você é a verdade Que eu tô segurando aqui Porque doeu Olha só gente É um trabalho maravilhoso E a irresponsabilidade Eu acredito eu Da transportadora né Com certeza Com certeza Então eu vou Tá tirando aqui Os cacos Ô mãe tem uma sacola fácil aí Tem não né Que nós já pega Já põe dentro Uma sacola Mas o correto É pôr no É por causa Enrolar no papelão E depois colocar numa caixa Será que aqui vai cair Alguma coisa? Cai não né Acredito que não Só toma cuidado Tá vendo Tá vendo esse plástico Sim Esse plástico não era nem pra tirar Pois é Porque esse plástico Era pra proteger É Esse plástico aqui Já é pra proteger O quadro todo Agora eu vou tirar o plástico É sem plástico Aí eu vou ter que ver um Não mas a moldura Você pode mandar colocar outra Não vou mandar colocar outro vidro Não a moldura não precisa não Não a moldura não O vidro É Só que Falar que se é a verdade Que é Ai meu Deus do céu Eu vou ter que cortar o negócio Não tem jeito Nem tirar o vidro Eu acho que seria melhor Aqui ó Aqui já tá rasgado Não já tá rasgado aqui Tá rasgado aí né Tá aqui Então tá Cuidado aí Olha aí Ah Natalio Eu sei que você deve tá Pê da vida Vendo isso Mas não tem jeito Não tem jeito É Olha aí Ó Cortou o quadro Ó Por cá Aí Quebrou aqui Mãe mandou um áudio E no áudio Ela já falou Ela falou Ó Pelo visto Quebrou o negócio Que Tá fazendo um barulho estranho É na hora que Me entregaram ali E eu tava com seu pai No banheiro né Aí não fui nem questionar No momento O taxista Porque Mas eu acho que o taxista Não foi Eu acho Ele pegou Foi na onde Tava na onde Tava no banco No banco Tava na bagagem Não sei Ela só te entregou né Só me entregou Bateu no portão Já veio entregar Ah então Onde é Vem no colo Já veio no colo Já Olha Oitão foi Então Pôs no bagageiro E postrei em cima né Uhum Ó o nome Que arranhou Bem a orelha De Nossa Pra te falar a verdade Esse plástico Eu sou daquilo Que Não tira plástico De nada Quase De monitor De computador Lá em casa Até hoje Tem plástico Tá tudo Novinho Lá com plástico Bom que Conserva né É Esses plásticos Eu não tinha não Olha Esses farelinhos Tem que tomar muito cuidado Uhum Ó Andréia Aposto que você tá xingando Pra caramba Mas com Toda razão Toda razão Toda razão Dá dor né Tem que enrolar o papel Nelo todo É E um vidro E um vidro que não é fino Um vidro grosso Eles colocaram Uma coisa muito pesada Em cima Não ficou nem bolha No plástico O trem já veio estourando Foi tudo E pelo visto Foi de longe Apertando Viu É pra não ter bolha Nenhuma mais Ali Ficou liso O plástico O bolha Virou só Só plástico Tô tirando cuidado Pra não arranhar O quadro Olha Tanto Espatificou Mas mesmo assim Andréia Muito obrigado Meio de coração Que Deus abençoe Fortemente Né Natália Parabéns Mesmo O seu trabalho É incrível O trabalho Da transportadora É uma merda Mas tudo bem Estraga Calma Que nós tá aqui Nós tamo Nós tamo Vai Buzinar na casa Olha Nossa Nossa Aí o Otá De fazer barulho Com a buzina De fora É um transporte O quadro Quebra Chega um Folgado Buzinando Ai meu Deus do céu Desce aí Que nós tamo Ocupado Nós tamo Trabalho Aqui Aí o que Acontece Gente Infelizmente Realmente Acho que não ficou Mais um pedaço Não ficou Mãe Olha pra ver Acho que ficou Mais nenhum Não Não É que Eu vou Tirar aqui Porque tem Pode Ó O pozinho Tem muito pozinho Tem muito pozinho Esse aqui eu vou Vou levar lá fora Vou virar aqui Ó Em cima do próprio plástico É Em cima do próprio plástico Aqui ó E já desceu Esse aqui tá com farela Deixa eu virar aqui No plástico Mas que desgama é essa? Quem desceu E abriu o portão Hum Aí o seguinte gente Felizmente A gente tirou aqui o pozinho Que tinha ficado Teve alguns arranhões Né Infelizmente arranhou aqui em cima Arranhou aqui as laterais Da boca Aqui do lado de cá Arranhou também Aqui em cima arranhou também Aqui do lado Arranhou Larica pelo visto Não deu nada Mocinha Pegou arranhando aqui Ia ter aqui embaixo E aqui também arranhou também Tá vendo? Ah Tava dormindo Aí infelizmente Deu esbelzinho Aí eu vou ver Sobre a questão de Mandar colocar outro vidro Né? Hum Lá em casa tem até um vidro Lá sabe que elas não cortam? Hum? Lá em casa tem vidro lá Sabe que elas não cortam? Deve cortar, né? Aqui também tem É lá em casa Lá em casa Tem vidro lá Se o cara cortar Foi o tamanho aí, né? Não É no médio Não, mas é Eu acho que desse tamanho Aí vai e coloca O vidro entra aqui dentro Não é? Aqui de trás dessa caixeta? Não O vidro tem que ficar Não, mas eu acho que é Pega aqui Ou aqui dentro Não, isso aqui é só É dentro, né? É dentro aqui, ó Ah, tá Aqui, ó Entendi Então o vidro vai pegar aqui dentro É por isso que ficou frouxo, então Você quer dizer que o quadro veio Todo quebrado? Colocaram peso em cima De uma coisa com vidro? Quebrou foi tudo Oitava Isso aí é tudo à mão pintado, olha É pintado? Pintado Caralho E ela ainda tem problema visual Nas vistas Pintado, tudo à mão É isso que é desenho a lápis, velho Isso que ela desenhou a lápis É a lápis Não, riscou, né? Você falou O vidro, né? O vidro quebrou tudo, nossa Mas a tiraguimau Cuidado pra não ranhar Mas Mas chegou aí Todo quebrou Sacaneou, né, mano? Que muito Qual empresa? Não sei, viu? É Ninguém Mas é pra me falar E pedir uma informação Ela No caso, ela que vai pedir, né? É, mas isso aí A gente tá filmando Pra poder provar, né? Que foi Já veio quebrar Já veio quebrar Eu vou pegar a cacheta ali Os presentinhos de Ana Também já chegou Opa E aí O quadro é esse O quadro lindo Maravilhoso Olha que Top, gente Desenhado Totalmente À mão Assim que eu tiver o vídeo Mostrando Que isso não foi engano Acho que ela filmou Fazendo todo o processo Eu vou estar compartilhando Com vocês no canal Gostaria muito Que você seguisse ela Também Lá no Instagram dela Que eu vou colocar aqui Na descrição desse vídeo Porque ela é uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa incrível Uma artista Nata, gente Porque isso aqui Parece uma foto Sim Parece uma foto Mas não é não É feito À mão Cara Incrível Parabéns, Natália Parabéns mesmo Parabéns mesmo Maravilhoso Maravilhoso Eu já vi aqueles caras Que fazem aqueles Aqueles desenhos De fotos Das pessoas Já viu Sim Mas eu já vi Aqueles só de filme Agora na vida real Desse jeito assim Eu nunca Nunca tinha visto não Então Fiquei muito feliz E triste um pouquinho Por causa do vidro Mas isso aí É o de menos O meu medo é maior Ter rasgado Estragado o quadro Mais Ali arranhou Mas foi Coisa mínima Mas mesmo assim Doeu A transportadora Ó Vocês vão ver Vão ver quem é Que mandou Né E Isso daqui Infelizmente Já pensou, gente Se tivesse estragado O quadro É uma coisa Estragado que eu falo Mais do que estragou Estragou um tiquinho Né Mas imagina Se tivesse rasgado Né Então quando for transportar Qualquer coisa Que é frágil Tem que ter noção O que está transportando Tem que pôr separado Não pode pôr peso em cima O plástico Bolha Só vem plástico Não vem bolha Né Não vem nada Vem com um papel Vem desse jeito Por quê? Porque com certeza Colocou peso em cima Então estourou as bolhas Entendeu? E veio também a cartinha Que ficou aqui Por último Fala o seguinte Francisco Essa foi a maneira Que eu encontrei Para presentear Você e seus filhos De quatro patas Sua luta Seu amor Pelos animais Pela família Sempre tentando Ajudar o próximo Agora não mais sozinho Tem Tem uma mulher linda Ao seu lado Debra Aí Debra Te colocou junto A cartinha Tá vendo? Parabéns você também Debra Existem coisas Eita nós Andréia Muito obrigado Deus abençoe grandemente Sua vida A vida dos seus cães A vida dos seus filhos No Japão Sei que também Não é fácil As coisas A luta tem Em todo canto Mas nós mesmos É obrigado 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 Sei lá Ela mesmo Estava treinando O endereço novo Da casa Top dela Você viu o tanto De tracinho Misericórdia Aí gente Olha que perfeição Até a coleira Ficou muito perfeito Até a linguinha Ficou igualzinha E o mais top Que eu observei Foi o brilho no olho Sim Como que ela fez Esse negócio Como que ela fez Brilho no olho Dos cachorros Olha o varão O brilho no olho Perfeito Perfeito Muito lindo Então eu vou estar Vendo o vidro Para colocar Para poder preservar A imagem E a gente vai estar Colocando lá em casa Em um local Bem bacana Que se eu for fazer Os vídeos lá Vocês vão Estar vendo o quadro Tá certo Então mais uma vez Um abraço especial Para a Natália E convido vocês A conhecer o trabalho dela No Instagram dela Que está aqui na descrição Desse vídeo E mais um abraço especial Para a Andréia E toda a família Tá certo Andréia Muito obrigado Andréia É o segundo quadro Maravilhoso Chega para a gente aqui Desses quadros assim Igual mesmo o outro Era eu e Barão Né E esse daqui É totalmente 100% personalizado Criação Da artista Natália Né Então parabéns Aí mesmo Inclusive Eu vou estar colocando Também no próximo vídeo Em relação Mais Em relação A história A história do cão dela Inclusive mesmo O Barão Só que não é o meu É o Barão dela É o mesmo nome É um cão branco Que infelizmente Tem problema auditivo Ele não escuta Então a gente vai estar mostrando No próximo vídeo Porque aqui está No WhatsApp Está no celular E a gente está fazendo A gravação com a câmera Então para poder Às vezes Junta A qualidade Não fica muito boa Então eu vou fazer Separado para mostrar Para vocês Mas não esquece não Segue lá A Natália Agora mesmo no Instagram Dá uma força Para ela lá Porque olha só o trabalho Ela merece Maravilhoso Então gente é isso Fico por aqui Que a bateria Também já está piscando Está quase acabando Ainda está gravando Mas está piscando Está na azul Ele está quase indo E eu vou estar Levando lá para casa Com o maior cuidado Vou pôr no card Com o maior cuidado Para não estragar Mais nada E amanhã Eu já vou estar vendo Em relação ao vidro Porque lá em casa Eu tenho um vidro lá Vou ver com o vidraceiro Se tem como Ele cortar certinho E está colocando aqui Para a gente Eu acredito que Eu tenho uns parafusinhos Aqui atrás Eu acho que Não sei como é que funciona Talvez desparafusa E coloca aqui dentro Não sei Os caras entendem Então eu vou estar vendo Certinho Tem que ver a grossura Do vidro também O mais rápido possível Para poder estar Protegendo Porque o papel Está solto Está vendo aqui Está sem a proteção E é duas proteções É o vidro E o plástico Está sem o vidro E sem o plástico Então está sem proteção Nenhuma Não pode Não estragar Não pode A digital A mão A mão suada Pode estragar Então eu não posso Pegar nem nada Por isso que eu estava Tirando ali Os caras de vidro Com o maior Cuidado Com o maior Cautela Beleza? Andréia Você estava querendo Para a mãe participar Do vídeo Hoje ela foi Hoje eu transformei Na câmera Olha só Como é que está ali Está igual A dona Florinda Olha lá Olha lá mamãe Ai ai Estou aqui Toda linda Maravilhosa Olha a situação De mamãe Como é que está ali Aí como eu tinha Que tirar Isso aqui tudo Com o maior cuidado Então ela ajudou Filmando O quadro Mas então gente É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Sigam lá A Natália Comenta lá Que foi pelo Cães Brasil Pode comentar lá Para ela ver E Cara É incrível Parabéns Natália Seu trabalho é maravilhoso Incrível Olha Olhando assim Vai falar Não isso é montagem Isso é as fotos Não é foto não É feita a lápis Olha lá É tudo feito Realmente A lápis Aí O que que acontece Se ela gravou lá Bonitinho Tudo certinho Ela vai mandar Para a gente E ela mandando Para a gente A gente compartilha Com vocês Ela fazendo Toda essa arte À mão Beleza Natália Forte abraço Que é com Deus Um abraço para você Para o seu marido Para o seu cão E também o varão Um abraço especial Também para toda a galera Do Japão Em especial A Andréa E os seus cães Toda a família também Tá certo Então gente é isso Fiquem todos com Deus Mete um like Em breve Vou estar colocando lá em casa E nos próximos vídeos Com certeza Quando eu gravo lá dentro Vocês vão ver Esse quadro lá Na parede Tamo junto gente Forte abraço Tchau 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 Tchau